Aproximando um pouco do fim aí, eu queria apresentar pra vocês as meninas Brin Camaral na guitarra e no backing vocal Fernanda Terra na batera Fernanda Lívia no baixo e no vocal Morpid Courage Morpid Courage Morpid Courage Morpid Courage E���uz Fed Ewel Morpid Courage Morpid Courage Morpid Courage Morpid Courage Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?